E um suspeito de matar um idoso com golpes de faca foi preso pela polícia Iporã. Self News com Davi Paludeto e a informação. Moradores de Iporã viveram momentos de terror nesta quarta-feira. Logo pela manhã, acordaram com a notícia de que um homem de 67 anos de idade foi morto na frente da própria casa. Polícia Civil, Polícia Militar e o IML foram até o local para fazer o reconhecimento do corpo e também coletar provas para encontrar o possível autor desse crime. Depois de muitas buscas, a Polícia Civil e a Polícia Militar chegaram até o autor no período da tarde, um outro homem de 63 anos de idade. Segundo as investigações, a motivação do crime teria sido por conta de um acerto de contas. O homem foi preso e agora fica à disposição da justiça. Davi Paludeto e a informação para você e a gente continua.